A estudante de 18 anos estava passando nesta rua onde fica o Instituto de Criminalística no bairro Saci, por volta das 8 horas da noite. Segundo a vítima, que está em estado de choque, três homens chegaram de repente e colocaram no rosto dela um pano umedecido com formol. Em poucos segundos, a garota foi levada do local. A vítima que estava desacordada foi deixada nesta rua, no centro de Terezina, próximo à Praça Saraiva, atrás da catedral. Ela acordou por volta de 10 horas da noite e percebeu que tinha sido violentada. Foi aí que ela acionou a polícia. Os exames comprovaram que a estudante foi brutalmente violentada pelos três homens, que ainda não foram identificados. Segundo a polícia, este não é o primeiro caso registrado na Zona Sul este ano. Nós vamos buscar, nós queremos que se tiver outras vítimas, que nos procurem, a Delegacia da Mulher Centro, ou a 24 de janeiro, número 500, próximo do Dom Barreto, para que possamos fazer um trabalho de leque, se houver necessário, para colocar esses elementos na cadeia. A polícia faz um alerta às mulheres, enquanto o grupo de estupradores não é preso. Tomar alguns cuidados pode dificultar ou evitar a ação dos criminosos. Não pegar carona de qualquer pessoa, nem de moto, nem de carro. Estar atenta, sempre olhar de um lado e do outro. Não andar na rua, bem pertinho dos muros. Andar no meio, que ela possa correr, gritar. E outra dica, sempre andar de calça comprida, jeans, porque dificulta. E correr, andar com sapato baixinho, para que possa correr e gritar.